Olá pessoal, hoje eu esqueci que a gente vai conversar com a dor minhoca da Nemurim. Oi. Nemurim. Oi Nemurim. Oi Nemurim. Tá dormindo? Pelo visto, tá dormindo, né? Porque só faz isso. Tá dormindo, pô? Sim. Sim, ela tá. Oi, oi. Beleza. Pera um pouco. Dá três pontos, né? Dormindo. Beleza. Outro ponto, mano? Puxi. Quantos pontos, mano? Para aí, mano. Ih, vamos enviar também. Tá dormindo, certeza. Dormindo no meio do teclado. Nossa, ela dormiu mesmo. Dormiu mesmo. Dormiu no... Dormiu. E dormiu mesmo. Dormiu mesmo. Sim, você. Sim, você, Nemos. Sim, você. Sim, você Você que nem murim, mano Dorme não, velho Dorme não, conversar com você, mano Nossa A, B Enviu os mesmos pontos Por quê? Ih, saiu Ela saiu Bem, mano, como ela saiu agora Nem falou nada Acho que esses pontos que ela escreveu saiu Bom, é só isso Converso com ela Fui